Olá, bom dia a todos, mais um vídeo aqui no canal É um vídeozinho rápido só pra passar uma dica pra turma E bem pessoal, é o seguinte, eu tô aí precisando reabrir uma rosca De 14mm, só que eu não tenho o vira-macho O vira-macho, pra quem não sabe, é uma ferramenta parecida com um parafuso Só que aqui onde tem a rosca, nele, tem uns cortes assim, ó É pra facilitar a entrada do vira-macho, né, chama vira-macho Então, tem de várias medidas, tem de 12, tem de 8, tem de 14, tem de várias medidas E eu não tenho de 14, ok? Então eu peguei esse parafuso aqui de aço, ó, de chavinha alien aqui E vou fazer nele um macho, ok? Deixa eu ver aqui a minta pra vocês aqui, ó A minta desse parafuso Opa, o patrímetro aqui Então aí, ó 13 e alguma coisa, quase 14mm É a medida ideal pra mim, ok pessoal? Então eu vou fazer aqui com um disco de corte aqui, ó Um pouco mais grosso, tá vendo aí, ó Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês a medida desse disco Aqui, ó É um disco aí, ó De 4mm, ok? 4mm Tem ele mais fino É isso aqui, ó Ele é bem mais fininho, tá vendo, ó Tá vendo aí, ó A diferença? Ele é bem mais fininho